Para esse mês de maio no csbo.net, utilize o código MEDUSA e ganhe 40% de bônus. E participe de sorteios semanais. E sabe qual é o melhor? Depositou com o código MEDUSA, você ganha brindes. Depositou, recebeu. E os valores dos brindes são simplesmente absurdos. De R$4,50 até R$2,000. Link do formulário para participar dos sorteios e receber seu brinde está aqui na descrição. Rapaziada, são 400 brindes disponíveis por mês. Sempre verifique no servidor do Discord o contador de formulários. Para saber se os brindes ainda estão disponíveis. Link do servidor do Discord na descrição. Mano, eu vou explicar a história para vocês porque eu lanço o seguinte. Eu gravei um vídeo e eu ganhei simplesmente essa grana. R$2.836. Eu comecei com R$1.500. Ou seja, eu fiz R$1.500 virado R$2.836. R$1.300 de lucro aqui no site. Eu vou tentar, com esses R$2.800 aqui, abrir o maior número de caixas de facas possível. Que são essa caixa aqui, a Knife e a New Knife. Eu vou abrir tipo metade e metade, tá ligado? Vou abrir tipo R$1.400 de uma e R$1.400 de outra. Dessa aqui, vai dar para a gente abrir quatro. Então eu vou abrir quatro dessa daqui e quatro da outra. Vamos ver. O que a gente vai conseguir fazer? É bom, tira uma dúvida da rapaziada que quer abrir caixa de faca no CSCOL.net. E se você quer depositar aqui no site, mano, é só clicar aqui no verdinho. Aqui em código promocional você digita MEDUZA. Que você vai ganhar aí 40% de bônus no seu saldo. E você ainda ganha brindes garantidos. Os brindes estão aqui embaixo, tá? E a entrega de brindes desse mês de maio, rapaziada, começa dia 11, tá? Na parte da noite. Alguns brindes vão liberar amanhã e outros brindes só dia 11. Vamos lá, mano. Sem miguer, rapaziada. R$2.836 dólar. Vamos lá, velho. Vou abrir de uma em uma, obviamente, né? Bora, vamos começar por essa aqui. Vamos ver se faz a boa pra gente. Ninja, qual o seu salário no CSCOL.net? Mano, eu não posso falar por questão de contrato. Mas os outros que não têm questão de contrato, como por exemplo Twitch. Twitch, há uns dois anos atrás eu tirava uns 100, 150 dólares por mês na Twitch. 200 dólares. Aí eu parei de fazer live, mas hoje em dia se eu voltar a fazer live, dá pra tirar uns 100 dólares por mês. Tranquilo. É, do YouTube eu não monetizo meus vídeos. É isso. O resto eu não posso falar por questão de contrato. Mano, deu muito ruim a primeira caixa de faca que a gente abriu. Eu falaria quanto eu ganho. Não tem problema nenhum em falar isso, mas... Não posso por questão de contrato, né? Aí chega lá nos meus superiores aí. Poxa, porque eu não monetizo YouTube. Porque sempre fica com restrição aí. Mano, eu ganhei literalmente três navagens. O quê? Literalmente três navagens. Que estranho, porque será que eles me deixam falar? Sei lá, é só questão de contrato. Já sei que eu não posso falar. E eu sei mais ou menos quanto os outros YouTubers ganham também. Tá, vamos lá, velho. Deu muito ruim. Nas primeiras caixas que a gente abriu. Essa aqui vai ter que dar melhor. Ó, essa faca é 250 doll, velho. 240. Beleza. Nossa, mano. Vale muito mais a pena fazer upgrade do que tanta faca, velho. Ninja, dá uma dica. Acima de 10, cara, eu não posso falar, mano. Qual que é o YouTube, assim, de site skin que tu acha que mais ganha? Sem ser um Dog1337, óbvio. Mano, eu acho que o Saulo, mano. Eu colocaria o Saulo, que eu acho que é o que mais ganha, velho. Não sei quanto os outros sites concorrentes ganham, mas... Eu acho que o Saulo tá entre os top 3 aí, tranquilo, velho. Ele ganha 40% do salário do Saulo, chat. Porra, tava feito. Tô rico agora? Gastamos 2.800 dólares em caixa de faca e ganhamos só 1.200, velho. Deu literalmente muito ruim, velho. Eu vou tentar fazer o seguinte. Eu vou abrir essas caixas grátis aqui. Beleza. Vou abrir essas caixas grátis aqui pra ver quanto que a gente... Eu vou continuar a abrir caixa de faca, velho. Aqui pode brotar uma faca e dá muito bom pra gente, tá ligado? Beleza. Vamos abrir aqui. Abri as mining. Mano, eu quero tentar conseguir as facas caronas, tá ligado? Eu sei que as mining também tem facas caras, mas... Eu vou nas caixas de faca. Podia ter feito sorteio de uma faquinha. Eu não posso retirar? Poder eu posso. Só que aí desconto do meu salário, né? Eu prefiro receber via Bitcoin. Tá valendo a brisa. Mano, eu vou abrir caixa de faca hoje, velho. Não tinha muito tempo que eu não abri a caixa de faca. Hoje eu tô matando a vontade. Mano, não sei se vocês perceberam, mas essas caixas grátis aqui tá... Tá mais ou menos, né, velho? Não sei se foi só eu que percebi essa porra, mas... Tá vindo uns dropzinhos pior. Só recebe por cripto? É, porque se eu botar pra receber em skin, depois eu vou ter que vender e perco porcentagem, tá ligado? Eu prefiro receber o valor cheio. Por exemplo, vamos supor que eu recebo 500 reais. Beleza. 500 reais. Aí eu posso receber por Bitcoin ou por skin. Aí eu boto pra receber por skin. Eu vou receber 500 reais em skins, só que depois eu vou ter que vender. Aí eu vou perder grana. Tá fazendo sorteio de depósito hoje? Vou sim, mano. Hoje vai ter sorteio de saldo no CSI Banho de Processo. Beleza, mano. 1.281 dólar. Vamos partir pras caixas mais caras. Mortes. Mortes é bom. Você vai voltar a fazer lives? Então, mano. Eu tinha comentado semana passada que o meu plano era de voltar a fazer lives. Só que eu comecei a ter algumas reuniões, não. Algumas conversas de um patrocínio novozinho aí de um cassino, velho. Aí a gente ficou em conversas aí por uns 4 dias e tudo foi na parte da noite. Eu não consegui fazer lives, mas... O que eu quero mesmo é voltar a fazer lives. Então, provavelmente pode ser que role um patrocíniozinho de um cassino pras lives aí pra gente, velho. Um cassino novo aí. Mano, vou voltar aqui e abrir as caixas de faca. Vou abrir 4. 3, quer dizer. Se for continuar o Desso Sub, eu vou, mano. Eu vou. Porra, não é possível, mano. Eu já abri um monte de caixas de faca e nenhuma tá dando bom, velho. Podia passar pra tala, ó. Mano, eu literalmente repei 2.800 dólares em caixas de faca no CSI Banho. Nenhuma deu bom pra gente, guys. Nenhum Provável Fair deu bom pra gente. Então, com 341. Boa noite, Ninja. Abraços, Portugal. Opa! Salve pra rapaziada de Portugal aí. Quando é que eu vou voltar com cupom de 100%? Então, mano. O cupom de 100% não deu lucro pro CSGonet. CSGonet ficou no hippie com um cupom de 100%. Então, eles não tem planos pra voltar com esse código. Putz. Meu Deus. Só temos nossos pontos bônus agora pra tentar recuperar 2.800 dólares. Ninja jogou com uma Alp Corticeira? Já. Opa! Caralho! Alp Corticeira é braba. Eu já fiquei com um tempinho com uma já. Ah! Meu Deus. Olha o que eu ganhei nos pontos bônus, moleque. Mano, a gente vai recuperar tudo. Confia. A gente vai recuperar tudo. O quê? Zero ponto zero 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 cinco. Tá porra! Que porra é essa, moleque? Mas a bagaça tá no bolso. Mano, a gente ainda precisa recuperar uma boa grana, tá? Ó, eu consegui 1.694 com os pontos bônus. Peraí. Eu tenho 812 mais 1.694. Com os pontos bônus, eu consegui 2.506 dólares com os pontos bônus. Então eu preciso fazer 2.500 mais 2.900 que a gente tinha de saldo. Ainda preciso fazer 5.400. Eu tenho que ganhar mais uma skin de mais ou menos 2.900 dólares. Tá, vamos lá. Eu preciso ganhar mais skin de 2K doll, mais ou menos. Vamos tentar pegar mais skin de 2K primeiro. Aqui. Vamos, 112,6. Vou fazer... Por que que eu não vou dar a win logo? Porque acabou de vir uma M9 Doppler pra mim, tá ligado? Então eu vou tipo de 100 em 100. Que provavelmente vai vir um provável ser baixo pra gente. Lá pra junho e julho eu vou depositar 100 doll. Eu não sei se é o segonete. Se quiser depois a gente vai cá ou você me ajuda apostando. Vamos sim, mano. Com certeza. Opa. Mano, se vier essa skin, velho. Eu só preciso fazer mais 900, velho. Se não vier, fodeu. Mano, o código ainda continua medusa no SESGONET. Não sei se vai mudar pro mês que vem. Nossa, velho. Tem que bater um de 3%, velho. Eu não quero vender o que eu tenho lá no meu IV, velho. Só tem mais uma chance de vir. Nossa, mano. Opa. Nossa. Tá, mano. A gente ainda precisa recuperar a grana, tá? A gente tem que fazer aqui 5.400 doll. Tem alguma coisa de 6.000 aí? Mano, a gente literalmente precisa fazer isso aqui, tá? Literalmente a gente precisa conseguir uma HAL. E eu vou no all-in, tá? Todos já sabem o que eu vou fazer. Mano, abaixa o volume, tá? Vou dar um tempinho pra vocês abaixarem o volume. Abaixa o volume que o bagulho vai ficar simplesmente louco agora, tá? Opa, opa. Pera aí, filho. Tá muito baixo isso aqui, filho. Agora sim. No drop da música. Sinta a energia, filho. Sinta. Da última vez, deu ruim. Agora vai dar bom. 20%. To dream. To dream. In strength. Now I'm the only one. Only one. Only one. I'm the only one. Chama! Sinta a energia, sinta a energia furando, mano. Acorda seu pai, acorda sua mãe. Tirem suas roupas, senhores. Balancem a camisa. Chama! Olha o hip é o caralho, pai. Vai parar aqui, olha. Tá arraso, mano. Não tem como falar, filho. A energia, a energia extensiva. Estão envolta esse vinho aqui, ó. Florando, ó. Florando. Pau. 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 Vai dar bom, não. Já deu bom. Pensar na segunda era positiva. Superhero. Superhero. É isso, pô. Chama! Eu falei, pô. Eu falei, pô. É a raiva, moleque. Superhero não tem como, pô. Puta que pariu, moleque. Chama, Padre. Beleza. Puta que pariu, velho. Caralho, que arrepio tudo, filho. 1,5K e 400D, filho. Deixa tocar, deixa tocar Superhero. Mas baixinho, baixinho agora. Oi. First time of today. Chama, filho. Cadê, cadê? Caralho, moleque. Qual ia ser o lágrima do olho agora, tá? O Lu foi louco, filha. Cadê o SESGOS TESTE? Ah, não. É Price Empire. Tá aí, eu falei certo que tinha me dúvida o que tu queria. É verdade, meu pitch. You're a Superhero. Quanto que ganhou? 5.400? É uma Minimal Year. Eu acho, deixa eu ver aqui. Mano, Minimal Year, guys. Deixa eu ver. É, Minimal Year. 5.200 dólares, guys. Minimal Year, ela vem 200 dólares, minha irmã. Tá bom, eu tô carinho andando, filho. Deixa eu ver, cadê que tá aqui. De 5.245 dólares, dá a mais barata no buff, guys. 5.300. Nossa, velho, coisa linda, mano. Cara, tem alguma chance de vir numa field tested? Uma Star Trek field tested? Tem uma Factory New também. Já tinha chegado alguma ganha? Já, mano. Já, já, já. Você pode retirar a bicha? Podia fazer um contrato com eles pra depois devolver a skin. Mano, vou ser mensagem pra vocês. Daria pra mim retirar a Sahal sim. Daria. Daria pra mim retirar a Sahal sim. Só que eu ia ficar um tempinho aí sem receber salário, mas... Só que eu já expliquei isso uma vez. E eu vou explicar pra vocês de novo. Deixa eu pausar o lance aqui. Sabe qual o lance? Por exemplo, se eu retiro a Sahal aqui, beleza. Tirei uma Hal, brabo e tal. Cara, o lance é o seguinte. Eu preciso pagar. Comprar os brindes mensalmente. Preciso pagar os funcionários. Pagar as contas. Pagar os meus gastos. O lance é... Essa Hal, ela pode vender em dois dias? Pode. Ela pode vender em dez dias? Pode. Ou ela só pode vender em... Dois meses. E é isso que me quebra, tá ligado? Eu prefiro tirar dez facas de 500 doll. Que eu vendo em uma hora. Do que tirar uma Hal, tá ligado? Se eu tivesse assim, pô... Eu tô com seis meses de grana adiantado. Tô super suave. Eu retiraria essa Hal. Mas o lance é... Eu já vou precisar de grana... Eu já preciso de grana pra junho. Então não dá pra me tirar essa Hal. Pega a visão? Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Porque eu não gosto de atrasar pagamento de funcionário e de brinde. Tá ligado? Se eu tivesse assim, uns três meses adiantado, eu tirava essa Hal. Que aí eu vendo essa Hal em três meses e ela valoriza até, tá ligado? Mas é mais ou menos essa visão que eu tenho, tá ligado? Porque o lance é o seguinte. Eu já tive uma skin de mil dólares, uma Butterfly. Eu demorei um mês e meio pra vender ela por um preço maneiro. Tá ligado? É, eu tenho, mano. Meus editores de vídeo. Meus editores... Meu editor de vídeo. Meu editor de arte. O pessoal das planilhas aqui do... Do formulário. O pessoal que administra o Discord. Que no caso é o Will e o Luiz. Então, ó. É o editor de vídeo, que é o Zé. E ele também é o meu editor de arte. Ou seja, Zé. Um. Aí tem o pessoal da planilha. Dois. Que é uma menina. Tem o Luiz. Que é o... Que criou o meu Discord. É o que mantém. Tem o Will, que é o moderador do Discord. E tem mais o quê? Editor de arte, de vídeo. Planilha. Discord. Discord. É isso. Quatro. Então, tipo assim. Dá vontade de tirar essa Hal? Dá, mano. Mas eu sei que eu vou me enrolar, tá ligado? Então, por isso que eu não tiro. Eu sei que ela vai valorizar e tal. Mas eu vou ficar suave, tá ligado? E eu vou deixá-la aqui quietinha. Então, essa é a visão que eu tenho, tá ligado, rapazão? Essa é a visão que eu tenho no momento. Então, eu prefiro essa grana em Bitcoin. Pega a visão. Eu prefiro receber essa grana em Bitcoin. Então, é isso, guys. Mas eu vou deixar ela aqui. Porque, né? Vai que o gringo... Ah. Pega essa skin pra tudo de bônus. Enfim, né? Sabemos. É isso, guys. Coisa linda. E aí E aí E aí